Eu choro de cara suja Dança Maria, Maria Dança seu corpo jovem pelo ar Ela já vem, ela virá Solidária nos ajudar Não fique triste, menino A linha é tão fácil de arranjar Venha aqui, venha escolher Papagaio de toda cor A casa estava escura O vento forte, a chuva desamou A luz não vem, eu aqui estou A rezar na escuridão só Veio no vento da noite A luz do novo dia Cantarei brilhar o sol Brilha a lua Brilha a vida de quem dançar 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 A luz não vem, eu aqui estou Tchau, tchau. Tchau.